Municípios aqui da região leste, Mato Grosso do Sul, receberam ontem exemplares da coletânea MS Alfabetiza. A entrega foi feita pela Secretaria Estadual de Educação, que esteve aqui em Três Lagoas. A Secretaria de Estado de Educação realizou nesta quarta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, a entrega de exemplares da coletânea MS Alfabetiza do programa MS Alfabetiza, todos pela alfabetização da criança, que tem a adesão de 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul. A solenidade contou com a participação dos municípios da região leste de Mato Grosso do Sul e teve a presença da Secretaria de Estado de Educação, Cecília Mota, que falou sobre o programa. Nós estamos culminando com um projeto que nós iniciamos há três anos atrás, pensando na criança pequena do Mato Grosso do Sul, da rede pública, tanto do Estado quanto do município, e é um estudo que foi feito para melhorar a alfabetização de toda criança de primeiro e segundo ano. A gente espera que, com a formação continuada, com a entrega do material, com a bolsa dos professores, com os prêmios das escolas, a gente consiga, daqui a alguns anos, ter a criança de primeiro e segundo ano na idade certa, alfabetizada corretamente. Então, é um momento muito alegre, muito feliz e que representa aqui, na verdade, o municipalismo do nosso governador Reinaldo Zambuja e o meu pensamento do regime de colaboração, União, Estado e Município. Então, nesse momento, realmente a gente está corando um projeto que nós acreditamos demais. É na primeira infância que se formam as conexões neurológicas e que a gente vai ter um jovem lá na frente, lá o governador teve o entendimento, vamos ter um bom aluno do ensino médio se eu tiver uma boa criança alfabetizada. Com o avanço cada vez mais das tecnologias e as crianças cada vez mais tendo acesso a celulares cedo, a leitura e a escrita são desafio dos profissionais de educação. Por isso que esse programa não vem simplesmente com a entrega da coletânea. Ela vem junto com a formação de um coordenador de cada município e a formação de seus professores alfabetizadores e um monitoramento para acompanhar todo esse processo. Então, é importante não só a gente estar investindo nessa criança, mas monitorar para ver se o final, né, ela consegue com sete anos estar alfabetizada. Eu acho que a gente vai conseguir isso aí sim. Ao todo, mais de 9 mil exemplares foram entregues para as cidades da Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Somente Três Lagoas foi beneficiada com pouco mais de 5 mil exemplares. Independente do governo que venha, é um projeto de lei. Então, neste ano, o governo está investindo quase 9 milhões. O ano que vem também, também. É um programa, é um projeto de lei. Então, veio para ficar. A secretária estadual de educação, Cecília Mota, destaca que a educação vive um momento de desafios após a pandemia. Eu penso que é um momento bastante difícil. A gente vai encontrar, né, fazendo os diagnósticos agora, uma defasagem na questão cognitiva de todos os estudantes. E também um momento de ressocialização dos estudantes. Vocês estão acompanhando no Brasil algumas brigas, algumas dificuldades socioemocionais. Porque dois anos apartados, vamos dizer assim, né, socialmente isolados, a gente tem que retomar toda essa questão socioemocional para ajudar, dar aporte, né, para o professor, que também passou por muitas dificuldades, para que ele tenha essa robustez também acolhendo os estudantes nessa volta, nessa ressocialização das crianças. O ensino, a qualidade do ensino caiu nesse período ou não? Nós não temos como avaliar. Com certeza caiu. Nós temos estudos aqui que vão dizer que a gente vai demorar cinco anos para mais para recompor tudo o que foi perdido em termos de aprendizagem.